E por falar em lar, eu já estou com água na boca, dona Mari, porque tem TVC em casa. Tem TVC em casa, e tá na hora da gente falar de como que vai funcionar, Israel, olha só. Como vai funcionar, Mari. Pessoal que tá aqui nos acompanhando no TVC agora, que é participante da nossa programação de todos os dias. Todos os dias. Conhece alguém, né, quer contar alguma história, chegou na cidade, ou tem uma história de relacionamento, amizade, vida, não importa, gente. Muito bem. Tem uma história pra contar, manda pra gente no nosso WhatsApp, uma mensagem, você vai receber o link também. Cada promoção nossa tem um link diferente. Mari, mas eu tenho que me inscrever em todos os links? Sim, em todos os links que são diferentes. Nesse link, ou pelo WhatsApp mesmo, você fala, Mari, olha, quero sim que você venha até em casa, eu tenho uma história pra contar da minha mãe, ou minha mesmo, e a gente vai até a sua casa toda terça-feira. Você mesmo vai? Eu vou na casa da pessoa e levo uma sobremesa. Olha aí, hein, olha aí. Então roda o VT, eu quero ver. Cheguei! Cheguei no TVC agora. Que bacana, hein? Mas essa dona Mari, né? Então quer dizer que a senhora vai andar por aí então, hein? Você não fica falando que eu tenho que bater perna, né? Que eu fico batendo perna. Pois agora eu vou bater perna na casa da nossa audiência, Israel. E vai levar uma deliciosa sobremesa pra você, porque nós queremos saber a sua história. Então manda a sua mensagem, participe, e aí você vai tomar uma, comer uma sobremesa, né? Tomar uma sobremesa. Eu também quero me deliciar aí do almoço da sua casa, então é uma troca. Mas menina, mas... É uma troca. Gente, calma, tá? É a Mari, a ideia é assim mesmo. Você já tá com fome? Israel, agora são 11h30. Eu não tomei café da manhã. Sério? Você acha que eu tô com fome? Não, imagina. Eu que sei.